O Tocantins não aguenta mais tanto descaso Vamos juntos recuperar nosso linda estado Dessa vez tem que ser diferente As estradas que eram boas hoje não são mais Só se vê filas e descasos em nossos hospitais Isso é malvadeza com a nossa gente Agora o Tocantins não vai pra mão de qualquer um Pra mudar tudo isso é Carlesse, é 31 para mudar agora Vamos juntos com Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu que se é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora, vamos juntos com Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu que se é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora, vamos juntos com Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu vinci é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora, vamos juntos com o Carlesse Vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu vinci é o Vanderlei Barbosa É trinta e um É trinta e um É trinta e um É trinta e um